e bem-vindos à companhia de bebida eu sou dozei gente né tô no cenário aí né que passou natal aí né é a gente tá no ano na virada do ano aí no réveillon aí eu vou fazer aqui é um balancete né é o vigésimo não é duzentos e quarenta e um vídeo né que esse daqui as outras coisas eu vou deixar aí na descrição né pessoal não vê as inscrições né eu coloco tudo lá direito pessoal não vê lá e a gente tá com trezentos e noventa atualmente né que eu tô com os três semanas né fazendo esse vídeo com antecedência para vocês aí né tem que ser assim né porque senão não tem como né é muita correria mas falando um pouco do canal aí né é eu sempre desde o começo eu falo né já outras vezes falei que né terminar o canal alguma coisa assim né mas só que né a gente tá continuando fazendo as coisas e tá ficando muito gostoso aí para mim né adquirir os uísque as outras bebidas ali né para mostrar ali né eu comecei a fazer as coleções negócio de coisas variadas ali né já é a mesma a mesma garrafa alguma coisa nesse sentido nesse pouco para me experimentar e vou mostrando aí né para vocês aí aqui né e atualmente né eu acho que eu fiquei sabendo aí que igual essas propagandas negócio de fumo negócio né é proibido né nem sei se pode falar ou não né mas é proibida e né é a vinculação umas coisas assim né eu sou contra também que já tem o asma bronquite né eu gosto muito desse negócio mas eles estão falando que bebida alcoólica essas coisas também eles vão começar a vetar também né né nas mídias aí como que a gente fica né já que eu falo mais de bebida geral aí né eu posso eu cortar as alcoólicas e né a bebida não pode tipo chá é uma coisa nesse sentido aí né refrigerante agora todos os refrigerantes também tá vindo sem açúcar tirando açúcar aí né por causa de saúde essas coisas né é sucos ou sei lá você não né aí eu tenho que realmente terminar o canal aí fazer outras coisas né sei lá que que eu faço e tem o meu público mais é por causa de das bebidas né se eu mudar alguma coisa ali né vai cair né o público ali se eu mudar ali as coisas né vai vai cair muito né não sei se os outros vídeos vai continuar ou eles vão proquear não sei como que vai funcionar mas é isso aí aí as inscrições negocinho também tomara que né continue aí tá certo gente mas esse foi rapidinho só para falar com vocês a outra coisa também que queria falar né que tem lá no meu canal lá tem várias playlist lá é das bebida lá é o bom é o uísque americano tem outras sem álcool tem né tem vários negócio lá para facilitar vocês de olhar lá então se você ver o vídeo né quiser voltar alguma coisa se eu ver sobre aquele assunto lá né só aí na você ver sobre esse playlist também é uma dica né e né eu sempre falo de alguns vídeo ou não desse balancete né né que o pessoal tem perguntar por causa que o caso do Guaraná né Deus do começo o primeiro vídeo e eu falei né que né é o quando experimentei a cerveja não gostei achei amarga ou quando experimentei o meu pai fez ali o um drink o whisky Guaraná ali né comecei a gostar eu comecei a a a a gostar dessa bebida aprofundei né fui para comecei a fazer uns vídeos aí né mas é isso aí mas aí esse também vai ter é review né que review quer dizer degustação quer dizer avaliação eu sou avaliador de imóveis né então eu não sair muito da 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 neta não né porque eu sempre mudava os nomes né mas aí agora eu vou manter os números aí né para né ficar uma coisa bacaninha aí tá certo gente mas aí a gente vai vai vendo aí no decorrer né não tem bebida nem nada aí né mas vamos manter nosso finalzinho né menores de 18 anos não pode beber bebida ou coisa graf não pode gerir bebida ou coisa se beber não dirige né se dirige não beba beber com calma responsabilidade deixe nosso like se inscreva no canal aciona o sininho deixe seus comentários divulga o canal e até a próxima